Com a virada do ano, Israel anunciou o início da terceira fase de sua operação contra o Hamas na faixa de Gaza. Mas, diferente do que muitos esperavam, a primeira mudança foi a retirada de alguns milhares de soldados israelenses da faixa de Gaza. No domingo 7 de janeiro, em uma entrevista ao The Wall Street Journal, o ministro da defesa israelense, Joav Galant, afirmou que seu país não tem medo de entrar em uma guerra total com Hezbollah. Mas, enquanto Galant dava a entrevista, a fronteira entre Israel e Líbano ficava mais tensa. E, nos últimos dias, o Hezbollah e as forças de defesa de Israel estão travando intensa troca de disparos na região. A retirada parcial das tropas israelenses da faixa de Gaza dá, pelo menos, uma aliviada economia do pequeno país, que já perdeu 54 bilhões de dólares, de acordo com dados publicados pelo Banco Central Israelense em dezembro do ano passado. Por outro lado, uma vez tirados de lá, estes soldados israelenses não vão aparecer na lista das baixas quase que diárias de Israel na zona do conflito. E, além disso, estes militares poderão ser enviados para uma nova guerra, mas, desta vez, no Líbano. Durante as duas primeiras fases da Operação Israelense em Gaza, os israelenses conseguiram destruir boa parte da infraestrutura do Hamas. Mas os embates e emboscadas dos grupos palestinos mostram que a capacidade de luta destes continua. Com a terceira fase em curso, os israelenses pretendem fazer do enclave uma zona tampão, onde a vida para os civis se torna cada vez mais difícil e espera-se que a resistência palestina também desmorone. A estratégia israelense de limpeza de Gaza poderá levar anos e, por isso, não possui um prazo anunciado por Tel Aviv. Já no norte, a situação parece cada vez ficar mais difícil. De acordo com diferentes fontes oriundas de Israel, estima-se que 230 mil cidadãos que moram na fronteira com o Líbano já foram removidos de suas casas. O Hezbollah conseguiu atacar uma base de controle aéreo localizada no Monte Meron, que fica apenas 8 quilômetros da fronteira com o Líbano. O ataque, feito com 40 foguetes e vários mísseis, causou danos confirmados por Israel. Mas o país não deu mais detalhes do sucesso do Hezbollah. Ao que tudo indica, as atuais ações de Israel contra o Hezbollah visam, na verdade, empurrar as unidades armadas do movimento libanês para o norte do rio Litani, o que seria, na prática, uma implementação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Vozes dos bastidores políticos de Beirute afirmam que diplomatas europeus já estão pressionando o pequeno país árabe para que este venha convencer o Hezbollah a recuar as suas tropas para o norte do referido Rio. Mas o que o movimento libanês realmente irá fazer é difícil de se prever. Israel duplicou o seu poder de fogo na fronteira com o Líbano. Isso tudo está acontecendo justamente quando o cenário político ao redor do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu parece que está piorando. Se, por um lado, milhares de israelenses voltam às ruas para pedir a sua renúncia por problemas antigos, inclusive ligados com suspeitas de corrupção, por outro, investigações mais recentes mostram erros cometidos pelos militares israelenses no decorrer da operação contra o Hamas. Erros que, inclusive, custaram a vida de cidadãos israelenses. Mas e o Hezbollah? Será que ele tem ânimos para uma guerra total com Israel? A verdade é que a posição do grupo libanês também é bem delicada e isso tem uma ligação direta com as consequências da forte crise econômica que o Líbano sofreu ainda em 2019. A crise fragmentou ainda mais a estrutura de poder no país árabe, tornando mais complicado prever como será o quadro de alianças dentro do Líbano em caso de uma guerra com Israel. É bom ressaltar que, ainda na guerra civil libanesa, alguns movimentos árabes cristãos armados possuíam relações com Israel contra grupos políticos muçulmanos. E hoje, um cenário semelhante poderia acontecer. Isso porque nem todos no Líbano desejam ver o Hezbollah forte. Por outro lado, os ataques israelenses não podem passar sem resposta pelo Hezbollah e o grupo possui meios para enfrentar Israel em uma luta muito mais acirrada do que com Hamas. Mas até que ponto o Hezbollah seguirá é difícil de se prever. No campo internacional, fica notável o desgaste do apoio em países ocidentais a Israel, em particular, nos Estados Unidos. Após duras conversas entre Joe Biden e Benjamin Netanyahu, o Pentágono resolveu tirar da defesa de Israel o grupo de seu porta-aviões Jared Ford do Mediterrâneo. Um claro sinal de que os Estados Unidos não vão apoiar Israel em tudo que Netanyahu quer. Os Estados Unidos também temem que seu pequeno aliado entrará em uma guerra total com o Hezbollah por pura ambição própria de Benjamin Netanyahu. Além disso, os americanos não acreditam que Israel é capaz de vencer uma vez por todas Hezbollah. E se o Hezbollah conseguir sair como vencedor desta situação, então, o seu maior aliado, o Irã, também sairá como vencedor. Mas se o Irã sai como vencedor, então os Estados Unidos sairão como país perdedor. E se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho para não perder novo conteúdo. Até a próxima vez, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri